É foda Ah, mas aí, isso aí vocês conseguem tancar Isso aí vocês conseguem tancar, pelo amor de Deus Vai tu na frente, isso Aí depois o resto vai Meu amigo Larbate, hein Corre aqui, querido Nossa Ela arbate, hein Coloniza aqui, porque Caralho Pô, meu cervejeiro, aí vocês estão querendo me fuder, né, querido Pô, tô com gente pra caralho aí, cê não me ajuda Aí é complicado O que eu tô precisando aqui, cara? Tô precisando de comida pra caralho Tô precisando de coisa pra caralho, na verdade Acho que é real Esse território aqui já é meu A gente não tem feridos Mentira, a gente tem feridos Mas eu tenho curandeiro pra isso, né Ou não Tem Calma aí, vamos melhorar aqui alguma coisa Mano, aí vocês querem me fuder de verde e amarelo Na moral mesmo Eu sei que tá muito difícil, mas porra Caralho, também não é pra tanto, né Com sabedoria, ô caralho Agora pega metal pra mim Porra Menino explorador lá, por favor Ai, minha população não aumenta por causa da porra da felicidade Caralho Ah, entendi onde é que os bichos vêm Entendi de onde os bichos vêm Caralho Caralho, mas ele não avisa não, filho Ele só manda os bichos, foda-se Caralho É Ali, se eu não vejo essa porra antes Eu ia tomar, filho Porra Porra, ainda bem que eu vi, meu irmão Eu tenho feito isso, querido Vamos aí Então Chega pro ladinho aqui, querido Obrigado Ah, não acredito Caralho, eu perdi os dois meninos que eu tinha ali? Não acredito, não Porra Porra, atacou um do lado do outro, cara Aí é foda Aí é foda O bagulho tá no difícil mesmo Não vou pegar meu território, não Vai tomar no cu Caralho Caralho, eu tô perdendo muita gente que não era pra perder, meu irmão É isso aí que vai foder nós Mano, e eu nem tenho lugar mais pra... Eu tenho explorador? Eu tenho explorador Caralho Caralho, filho, não Porra, é pra tu vir aqui, querido Caralho Precisava desse entreposto comercial aqui, filho Porra, construí a porra da torre aqui, não adiantou merda nenhuma Caralho Caralho, eu tô sob ataque de novo Vai tomar no cu Porra Lixo Eu tenho que desenvolver essa porra aqui Eu preciso botar outro bagulho aqui de... Ah, eu só posso ter três? Mentira Puta merda O que que eu faço aqui agora, então? Eu tinha construído um negócio de... Peraí Ferraria Irmão Irmão, tem umas porra de um rato aqui Rato Filha da puta Caralho Cadê meu curandeiro que tava aqui? Tá doidão, filho? Não, vou botar mais um curandeiro aqui, então Não, relaxa Tá mais um curandeirozinho ali E aí a gente vai ficar linda Isso E quem que cês tão curando? Só pra gente saber, só de curiosidade Ah, essas ovelhas vai tomar no cu Porra, tô precisando de dinheiro pra caralho As ovelhas de rolé pra cacete Beleza Mercador Agora, rota de comércio O que que eu quero vender? É Pelo amor de Deus Vai vender comida, né O filha da puta Tá doidão? Porra, tá comendo merda, meu irmão Caralho, cadê meus meninos? Ué, cadê meus meninos? Ah, tô aqui Tá foda Peraí Peraí Cara, eu vou esse aqui pra ver o que que dá Eu também nem entendi direito o que que isso aqui faz Opa Tô precisando dessa felicidade aí, filho Porra Eita, eu consigo botar mais um bicho aqui Tinha esquecido disso Aqui eu não consigo porque eu não fiz upgrade aqui Não, mas tá tranquilo Esse menino explorador, ele me irrita um pouco Ele me irrita um pouco, ele faz muita merda É Peraí Caralho, o que que houve com o meu curandeiro? Um curandeiro meu morreu? Acho que morreu Tá merda Falando, cara É foda Mano, eu vou ter que destruir essa casa aqui E vou construir uma torre aqui Ok É isso aí É o que a gente tá precisando Agora essas porra desses sábios que não vira nada Virou Obrigado Eu tô com dois curandeiros? Porra, eu tô com um curandeiro E o menino construindo ali É Então Peraí que o negócio tá complicado aqui O bagulho tá difícil, ele tá difícil mesmo Aquela zona ali já é minha Beleza Preciso de mais gente Preciso de mais gente Caralho, eu perdi muito bicho, meu irmão Puta que pariu Ai, nem terminou de construir a ferraria Agora que eu me liguei Caralho Peraí que eu já até esqueci o que eu ia fazer Caralho, o que que eu ia fazer? Você destrói Que eu não preciso mais de você Ai, é aqui que eu vou construir Bagulho de escudeiro aqui pra nós Quer dizer Se tu me deixar construir o bagulho de escudeiro, né O filha da puta É... Calma aí Tu, né? Então tu, vem pra cá e tu vai virar curandeiro Por favor Obrigado Você Vem pra cá, por favor Tá foda Ai, quatro Peraí, aqui eu ainda posso botar mais um negócio? Ué Entendi não Beleza, agora vamos Dar uma melhoradinha aqui em alguma coisa, né Peraí Ah é, essas ferramentas aqui estão gratuitas, né Tinha até esquecido disso Peraí, peraí, peraí Peraí que o negócio vai melhorar aqui, hein Entrega logo essa comida aí, caralho Porra Bicho lento Vou botar um silo aqui, né Pra aumentar a produção aqui da galera Agora você Vem pra cá, por favor Eu preciso de casa, querida Constrói casa aí pra nós Casa, 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 casa Quem que vocês estão curando aí? Hum, chegou o bicho ali Tão fodido Não vou destruir minha torreta não Vai tomar no cu Se foder Tem que melhorar essa casa, é? Meu amigo Mas curar a galera Vocês conseguem, né? Obrigado Peraí que o negócio não tá muito easy, não É... O que que é isso aqui? Então Ah, era isso? Puta que pariu Isso aqui É, mas o foda aqui é o... Ah, matou meus meninos, cara Filha da puta Porra, por que que vai direto nos meninos? Porra Filha da puta, cara Vai direto, meu irmão E cadê esses portais? E cadê esses portais? Caralho, e cadê esses portais? Aqui? Puta merda Cara Cara, você Ué Por que que eu consigo fazer mais? Coisa Não deveria conseguir fazer mais, né? Eu acho Tá, não sei por que eu consegui não Mas Tá bom É porque eu construí bagulho em algum lugar? Eu acho que é Peraí Qual é o negócio? O negócio é que tem uns meninos vindo aqui Então Posso construir mais alguma coisa aqui? Não, aqui também não Aqui também Eu posso construir um negócio aqui? Caralho, posso A torre não conta aqui, cara Peraí Então Vou botar mais um negócio desse aqui E aí Mas agora eu tô com mais gente Escudeiro Campo de escudeiro Campo de escudeiro Isso aqui também é o campo de escudeiro É Isso, vem pra cá Consigo melhorar aqui Que tá foda Pronto Pronto Deixar a galera feliz Ovilha é o caralho Ovilha na cadeia Então Aí aqui Meu amigo Eu vou meter mais uma torreta aqui Foda-se Esqueci Esquecido O ataque dos bichos Só corre Esqueci Do ataque dos bichos Nossa Mas eu também fui burrão agora Morreu o menino ali Puta merda Caralho Caralho Não dá pra perder gente assim não Aí fodeu Mais gente ali É Pô Eu preciso de casa melhor E eu preciso de pedra Querido Pior que tem pedra aqui Cara Eu acho que tá na hora De cair pra dentro Dos meninos aqui Na moralzinha Nossa Caralho Filho Quase passei mal Não Relaxa 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 Que no final Tudo dá certo Eita Quase passei mal Puta Que pariu Essa fase Aqui tá complicada Puta que pariu Tá Eu já peguei Então isso aqui é meu Beleza Fudeu Cadê meu civil Cura aqui Por favor Ih rapaz A menina ali Tá sem ter o que fazer Melhor aqui E melhor aqui E melhor aqui também Muito obrigado Muito obrigado Então qual é o negócio Eu vou precisar também Agora Daqui a pouquinho Do 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 menino lá Né Botar a casinha aqui Deixa eu organizar Esse banquete aqui Banquete Cadê meus meninos Meus curandeiros Quem que vocês estão curando aí É uma galera Meio fodida De leve Caralho O que que é isso Parece que o mundo Tá acabando Deixa eu botar Um mercado Aqui Nem lembro Pra que que serve Esse mercado Tá melhorando A galera aí Tá Aqui É aqui Não tem como Mais fazer nada Tá Tem uns bichos aqui Né Negócio aqui Upgrade Pra fazer upgrade É um cu Que é tudo É Não Eu queria que isso aqui Virasse o que mesmo Escudeiro Vira o escudeiro aí Pra nós É Tá Construir o mercado Eu não lembro pra que que serve o mercado Ah Só isso Né É Acho que não serve pra porra nenhuma não Aí O que que eu queria fazer Ah Isso aqui Obrigado Uh Cadê o mercado Que tava aqui Vira explorador Fazendo o favor Isso aqui Isso aqui Está em minha posse Calma aí Por que que eu só podia ter três curral mesmo Filha da puta As ovelhas aqui Vai tudo virar dinheiro Tudo virar money Olha aí Meu bicho aqui Né É Esse bicho aqui Termina aí Querido Vambora Que a gente tem que Bater nos meninos ali Obrigado É O que mais que eu consigo fazer aqui Ó Chegou mais menino ali Mas aqui está tranquilo Porque Né Já estou ligado Aqui também já tem três Aqui também já tem três de três Nossa Parabéns Concluí Virei o ano Agora Aqui Eu não sei se eu mando todo mundo Vou mandar todo mundo Ou não Vou deixar uns meninos aqui Vou deixar uns meninos aqui Porque Foda Ó Que que eu disse Sabia Sabia Não dá pra deixar Sem menino Não Tu vai morrer Por que que tu se feriu Querido Se fere Não Eu ataquei Então Não era pra ter atacado Não Mas tu queria que eu fizesse o que Com essas porra desses kobold Abraçasse eles Caralho Eu hein Caralho Ia fazer o que que a porra dos kobold Foda que eu perdi vários meninos Né Aí é doido Calma aí Porra Tem vários bagulho pra explorar Ah entendi Então eu preciso fazer o upgrade Ali no 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 menino Tá Termina de ver isso aí Então Que eu quero que tu explore O negócio ali pra mim Não Mas isso aqui Vocês conseguem tancar né Consegue Sem morrer Por favor Arroi Tá Isso aqui que eu vou precisar De menino ali então Isso aqui que Pode não dar certo Peraí Aqui O que que a gente faz aqui A gente bota uma casinha aqui De boa Né E aí O que 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 nós faz mais aqui Bota um negócio aqui Pra gente se proteger Né Porque a gente nunca sabe Como é que Situação vai ocorrer Aqui tem mais alguma coisa Pra eu fazer aqui Aqui eu não faço mais nada Peraí Não Isso aqui eu preciso Hein Não Isso aqui eu já fiz É Não Felicidade Tá tranquilo É Boa pergunta O que que eu faço aqui Vou pegar esses meninos aqui mesmo É Qual é a outra construção que tá sem trabalhador Foda-se Território que é meu agora Foda-se O que que tu achou aí pra nós Tá bom Acha aquela areazinha ali pra gente É isso aí E agora vocês vêm pra cá E fodeu Corre Se fodeu Se fodeu Não Consumo de lenha Tá tranquilo Só que eu preciso Os meninos chegaram na hora certa ali Peraí Como é que meu bonde tá aqui mesmo Tô precisando de guerreiro E arremessador de machado Peraí Cadê o arremessador de machado Aqui Arremessador de machado Ih, não dá mais pra fazer E não dá Ok Peraí Peraí Onde é que tinha pedra mesmo Ah, era aqui Caralho Pode crer, velho Tem bagulho de preda ali Mano Conserta aqui pra gente Vamos aí É, fodeu Estocar grande quantidade de bagulho Fodeu pra caralho É só as ovelhas aí Vocês vão tudo virar bagulho Tá Então Então vocês Vocês vêm pra cá Dá um pulo aqui também Querido Por favor É É, porque aqui Cadê os meninos Ah, tá Tá aqui Tá, mas se eu quiser vender Posso vender, né Novo título Jarl Porra Ganhei um banquete Viado Obrigado Ganhei um banquete Top Agora o que eu faço É Você vêm pra cá Né E aí Foda Porque eu não tô podendo Fazer Nada de comida Puta que pariu A comidinha aqui Que tá Tá meio Fraquejada Destrói essa merda aqui O que que eu vou fazer aqui É Posso fazer mais um bagulho Desse aqui Pô Eu tenho três espaços Aqui, cara Pô Três espaços É espaço pra caralho Ó O problema é que aqui Ó Ó a merda Não tem o bagulho Tá ligado Aqui eu não tenho o que fazer Aqui eu posso fazer o upgrade Aqui eu também posso fazer o upgrade Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, baby Santa bad After her There ain't no coming back Wanna take a run At